Esse é novo Valeme A saguinha também tá por aí, sabia? Aham Tem que tá do Léo aqui Vale dos dinossauros Sente-se então Me droparam lá longe Bichos doidos Bom não é, né? Bicho feio, doido Bicho feio Tome cuidado Tamo nem no inverno E agora o que que eu faço? Eles acham que eu vou seguir a trilha depois dessa história? Chama aí o Scooby-Doo e chama Que eu sigo a trilha É o que, Belaí? Que história? Bora, carotão Simbora Ande Pra onde eu sigo? Pra onde eu sigo? Ah, Valeme! Olha, rapaz Maria! Tu sabia disso? Provavelmente não É o esqueleto, não é? É o esqueleto! Eu já sabia, foi aí que eu tirei a foto daquele cavalo ali que tá em frente àquele túmulo Ai, tem outro cavalo ali Ei! Esse local é novo? É não! Parece que ele tá chorando Peraí, é o cavalo do ritual? Será que eles... Ou é aquele cavalo que vai atacar todos os lobos? O bichinho tá chorando Eu tirei foto alegria com ele Alegria Tu é má, Maria Tu é muito má Desculpa Ai, meu Deus! Não se preocupe, Bela Eu já passei por isso Eu já passei aí um montão de meses Sei nem pra onde andar Deixa eu seguir reto Baleine Ai, ai Olha! O quê? É uma vaca? Ah, é uma vaca Aí tem espíritos Eu sei, eu já vi um montão Olha ali O que era ali? O próximo que tava a pedra era um cavalo Ah, tá Apareceu outra vaca Olha, rapaz Olha, um corvo Olha, dá pra ler Ande! Vai, velho Não é Vai, será que eu tenho que descer? Ande, boneca Valei-me O que que eu faço? Ali, ó Olha, tem um montão de gado É ali É um burro É um cavalo Sumiu Ai, dá pra falar com uma corra com um burro Dá pra falar com um burro Burro, mula Eu só conseguia falar com aquele corvo Pare e cavalo O que que você tá Embora Ah É um burro Não é um espírito, não? Não, eu não li Venha comigo Enxado feliz Tá indo seguir? Olha pra você Se quiser se acompanhá-lo Venha comigo Enxado feliz Olha, tem um homem bem ali Venha comigo Venha E tem um Olha Eita, um montão de coisa aqui pra ver Doido Venha comigo, querido Ótimo, venha Olha, velho O que é isso aqui? É Cada coisa estranha Dá pra falar com ela também Esperei tanto tempo Nossa, querida Ainda estou esperando minha vez de usar o banheiro Estou achando que era coisa séria Eu não sei o que eu me sinto Tem alguma coisa como usar o teclado aqui? Não, tem que usar o mouse Coitada Esperei tanto tempo Ih, rapaz Será que ela morreu? Lanterna Não A gente fez pra minha vez de usar o banheiro Esperei tanto tempo Esperei tanto tempo Lanterna tá bom Bem estranho Acho que ela morreu de caganeira Ninguém sabe ao certo Os cachorros estão metendo a louca lá fora Sumiu Afé, Maria Olha aquilo dali Olha aquilo dali, Maria Olha aquilo dali, Maria Eu vou cair Olha o que estranho Tem uma trilha aqui Ah, eu acho que é É o castelo Cadê a aranha? Malene, Senhor Jesus Cristo Tem um gato enorme Vala-me Deus aí Era um urso Não Não Aqui era uma aranha Ai, ai Agora vai Agora vai Ai, nossa Ainda vem ronronando Cadê o burro? Cadê o burro, Bel? Cadê o burro? Tu matou o burro, Bel Tu matou o burro Maria, filma aí direitinho que eu vou Agora eu vou Filma direito, minha filha Filma direito Tô dependendo de tu Corre negada Corre negada Corre negada Valendo, botão de gato Ai Não Eu posso tentar? Eu acho que eu consigo Tu tá filmando direito? Não Porque eu sou profissional Eu posso tentar? É, a minha curiosidade me matou Vou ter que resgatar o burro Querendo ou não Então vou estar com o pé da consciência Filma Filma pra filmar Venha, burro Venha comigo, burro Venha, burro Corra, burro Não Anda É Né Em off eu vou resgatar o burro Senão vou ter pesadelo com ele